Coelhinho da Páscoa Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou do lado, é ó, a boca é do outro lado Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou do lado errado, a boca é do outro lado Minhaca, meuas, me dá uma beijoca Não é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, lá de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição e de novo vem o dor Só é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, lá de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição e de novo vem o dor Dó é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, lá de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição e de novo vem o dor peel a dor off-off-off E aí 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 Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escala o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escala o chão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escala o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Cabeça, ombro gelipé, gelipé Cabeça, ombro gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro gelipé, gelipé Cabeça, ombro gelipé, gelipé Cabeça, ombro gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro gelipé, gelipé Cabeça, ombro gelipé, gelipé Cabeça, ombro gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro gelipé, gelipé Cabeça, ombro gelipé Cabeça, ombro gelipé E a pele saia de repackagem Cabeça, ombro gelipé Todos os dias em seguem Cabeça, ombro gelipé Cai na rua do sabão 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 Parece um boneco zingançado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco zingançado Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Virulito, virulito, virulito que já bateu Virulito, virulito Virulito que já bateu , virulito, virulito que já bateu Soler Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei meu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubaste o meu também É porque tu roubaste o meu também Obrigado.